Oi, oi, oi Letícia, né? Oi, oi, oi Letícia, né? Oi, 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 oi Primeiro período, história Tudo bem? 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 Você é novo aqui na cidade, não é? Onde você é? De janeiro? Ah, legal Vamos te ver Espero te ver mais vezes um pouquinho Esquerra doido Então tá, eu tô meio que atrasado pra aula Então, isso Quer saber? Eu tava pensando aqui Se você não gostaria de ir depois da aula E sair pra tomar um café Ou ir no cinema, fazer alguma coisa Existem coisas da aula Isso Existem coisas da aula E aí E aí E aí E aí E aí E aí Notícia, né?